E aí, não tem problema, graça eu. Ele tava assim, não. Eu botei o zoom, né, pra ver. Não tem problema, graça. É o negócio... É ele, ó. Guilherme. Olha, aranha, 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 muito bem. Eu sei falar muito bem o nome dela agora, é uma aranha, não é mais uma aranha. Pessoal, a do Pazão, você tá bonita, ó. E aí, ó.